E voltamos a falar com quem que a gente vai falar agora? Com o Daniel Santos, que tem informações de uma operação, uma operação da ONU, essa operação, gente. Daniel, cadê você? Qual é a operação, Daniel? Oi. Aqui estou, Edivaldo Ribeiro. Pois bem, a operação é da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Edivaldo. Cuiabá, Tangará da Serra, cumprindo mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Gente que estava em prisão temporária foi convertida agora em prisão preventiva por tempo indeterminado. Dez ao todo, dez criminosos. Esses safados aí, viu, Edivaldo, que roubam carros em Cuiabá e região, adulteram esses veículos e tentam revender na internet. Pois bem, a polícia estava no rastro desses criminosos e agora desarticulou a quadrilha que estava atuando em Cuiabá e também, Tangará da Serra. Delegado Gustavo Garcia está aqui, titular da Delegacia de Furtos, Roubos e Veículos Automotores. Delegado, o que chama a atenção é a modalidade, porque a gente tem aqueles que roubam e mandam para a fronteira, roubam, tiram as peças e revendem no mercado ilegal, e esses que roubam, transformam o veículo, adulteram e revendem na internet. É isso mesmo? Bom dia. Exato. A nossa investigação constatou essa modalidade de delito. Tem esses roubos praticados, né, são recrutados soldados para a prática desses crimes, né, desses roubos com muita violência empregada. Após o roubo, eles escondem os veículos em algumas casas, casas são locadas com documentos falsos, e aí tem pessoas que utilizam da falsidade ideológica, falsidade documental para locar esses imóveis. E depois, quando eles fazem a adulteração dos veículos e também a falsificação dos documentos públicos do DETRAN, eles colocam em circulação, vendem esses veículos para colocar em circulação em outros municípios do estado. E aí espalham para o estado todo, até mesmo em outros estados da federação. A adulteração não é só física no veículo, tem a adulteração documental. Agora, como é que eles conseguem o papel timbrado para a identificação, para a inserção desses dados, delegado? Então, nós estamos investigando também isso. Boa parte das CRLVs que foram utilizadas são originais, foram subtraídas de alguns serietrãs. Citamos o Nortelândia, Rosário, foram alguns dos locais onde ocorreram essas subtrações. Nós estamos investigando agora como que quem praticou esses furtos, também faz parte da nossa investigação. Nós estamos deflagrando essa operação hoje justamente para coibir esse tipo de modalidade de esterionato que está vinculado aos roubos. Por isso, nós damos o nome da Operação LOC, justamente para reprimir com ênfase agora os esterionatos praticados. O nome da Operação é esse mesmo, quem está acompanhando o cadeia neles aí ao vivo é LOC. LOC tem até uma série agora dedicada estritamente ao personagem. O irmão do Thor, o deus do trovão, tem o LOC multifacetado. E é exatamente essa a ideia do nome da Operação. Agora, o que chama a atenção, delegado, é o seguinte. Eles pegam um carro, vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar um Onix. Vamos pegar um exemplo aqui, um Onix. Eles adulteram esse veículo e também adulteram, falsificam o documento usando papel original, papel timbrado. Olha, de onde eles pegam os dados? Porque esses dados do veículo são retirados de algum lugar também, né? Sim, nós estamos também investigando. Mas é possível que eles peguem em sites de vendas, pode ser que haja participação de despachantes. Nós não descartamos essas possibilidades. Nós estamos investigando, apurando de onde vêm os dados. Mas é certo que existe toda uma organização, toda uma estrutura montada para obter muitos lucros. Essa organização criminosa, ela feriu muito dinheiro por conta dessas atividades. E uma das etapas dessa investigação, que começou, na verdade, foi deflagrada na primeira fase em agosto, foi justamente sequestrar bens e valores relacionados aos ilícitos, para que você possa descapitalizar a organização criminosa. Tá certo. Olha, Edivaldo, você percebe a dimensão dessa investigação, Edivaldo? O que a gente tem, os veículos que são observados, depois a ordem para o roubo, o encaminhamento desses carros que são guardados em algum lugar por aí, geralmente em casas, como o delegado confirmou, né? Os bandidos falsificam o documento para alocar essas casas. Geralmente pagam adiantado para o proprietário do imóvel, que não faz ideia do que está sendo colocado ali dentro. De repente, imagina que é um carro do dono, do locatário, né? E aquele que está ali na casa pode ser um veículo roubado. Em seguida, usa um papel original, papel original timbrado, para inserir os dados falsificados, tudo isso, para revender esses carros na internet. Um dos portais aí mais conhecidos, né? OLX. Agora, delegado, tem dois ou três foragidos, que a gente precisa até divulgar essas imagens, os dados. E, Edivaldo, a gente tem aí as imagens para mostrar dos foragidos, aqueles que estão, assim, ó, fugindo da polícia, mas o cerco está sendo fechado, delegado. Nós temos três foragidos, por isso nós contamos com a população, para que ela nos repasse informações, para que a gente possa prendê-los, né? E isso daí é uma ação muito importante para a redução desses crimes. São pessoas que estão relacionadas aos roubos e aos estelionatos. Causaram prejuízos imensuráveis à população. Então, a DFVA, ela se coloca à disposição para que receba essas informações através do 197, que funciona 24 horas, mantido o sigilo, para que a gente possa garantir que essas pessoas não fiquem impunes pelos crimes que cometeram. Tá certo. Obrigado, delegado. Ô, Edivaldo, na reportagem anterior, você vai lembrar a gente falando de roubos de carros em Cuiabá e Varzé Grande, Os criminosos foram chamados de ladrões de sonhos, porque muitas vezes roubam o sonho, o suor do trabalhador, que guardou dinheirinho ali 5, 10 anos para comprar um carrinho e, de repente, perde o bem para esses criminosos. E agora, a polícia desarticulando essa rede criminosa, como eu disse agora há pouco, que termina na internet vendendo um carro para uma pessoa que imagina que está pagando um preço acessível, na verdade, está comprando um veículo que é produto de furto ou roubo aqui na região. Edivaldo. Ok. Um abraço aí, doutor Gustavo, ex-secretário de Segurança do Estado.